MÚSICA Tô lotado da grana Tô gastando pra carai Eu costumizei o carro do nego Branklin Branklin E olha, o Snark de hoje é de um jogo antigo É GTA mais antigo Que o Dart faz vídeo É E olha esse carro, ó Hum, liga Galera, ele tá aqui na frente É Vocês querem ver mesmo? Querem Então galera, olha só Estamos aqui na rua do CJ Na Girl Street Então aqui é a Girl Street, galera Olha, aqui é a Girl Street E inclusive aqui tá a casa do CJ Aqui tá a casa do CJ É, tem uma missão com Com essa casa que o cara vende drogas E, nossa, melhor não fazer isso, não Os balas, que tá dominada pelos balas Pode ver que o carro tá roxo Era pra ser verde, né Porque os carros do San Andreas São verdes E agora eles são roxos Ui Mas é isso que eu queria dizer Aqui é um easter egg bem da hora pra vocês Eu tô com uma minigun aqui Eu queria explodir tudo, mas Não posso Ui Quase Quase curtido Então galera, esse é o jogo Eu posso começar zoando Vou continuar easter eggs Eu posso começar uma série também com vocês aqui E esse é o easter egg então de hoje, galera Um grande abraço se você gostou desse easter egg Se quiserem mais, deixe seu like Tá tudo arregaçado com o do Nego Branklin E... Então é isso aí, galera Tô comprando as coisas mais caras Só pra zoar mesmo E é isso aí então, galera Fui, galera Tchau Wow